Descrição técnica do código de problema OBDII, solenoide de controle de pressão 1 Circuito de controle, aberto o que isso significa, este é um código de problema de diagnóstico de transmissão genérico, DTC, e aplica-se a veículos OBDII com transmissão automática, isso pode incluir, entre outros, veículos da Ford, GMC, Chevrolet, Honda, BMW, Saturno, Land Rover, Acura, Nissan, Saturn etc. Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, modelo e modelo, configuração do trem de força, na maioria das circunstâncias, as transmissões automáticas incorporam pelo menos 3 solenoides de controle de pressão conhecidos como solenoide A, B e C. As transmissões mais recentes tendem a ter mais engrenagens e mais solenoides, vários códigos de problema estão associados ao circuito de controle do solenoide A e alguns dos mais comuns incluem P0960, P0961, P0962 e P0963. Quando o código de problema P0960 OBDII é definido, o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um problema no circuito de controle do solenoide A do controle de pressão da transmissão. O conjunto de códigos específico é baseado no mau funcionamento específico detectado pelo PCM. Uma transmissão automática é controlada por bandas e embreagens que mudam de marcha ao ter pressão de fluido no lugar certo. Na hora certa, o objetivo dos solenoides de controle de pressão da transmissão é ajustar a pressão do fluido para que a transmissão automática opere adequadamente e mude sem problemas. O PCM monitora a pressão dentro dos solenoides e direciona o fluido para vários circuitos hidráulicos que alteram a taxa de transmissão exatamente como necessário. O código P0960 é definido pelo PCM quando detecta que o circuito de controle do solenoide de controle de pressão A está aberto. Exemplo de solenoides de transmissão, qual é a gravidade deste DTC? A severidade desse código normalmente começa como moderada, mas pode progredir rapidamente para um nível mais severo quando não for corrigida em tempo hábil. Em circunstâncias que resultem na transmissão da engrenagem, podem ocorrer danos internos permanentes, tornando o problema um problema grave. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de problema do P0960 podem incluir maior consumo de combustível Verificar a luz do motor ativada A transmissão superaquece quando a mudança de marcha A transmissão muda com força, batendo na marcha Possivelmente sintomas de falha de ignição A transmissão é colocada no modo de limpeza pelo PCM Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código de transmissão P0960 podem incluir Solenoide de controle de pressão com defeito Fluido de transmissão contaminado Filtro de transmissão restrito Bomba de transmissão defeituosa Corpo da válvula de transmissão defeituoso Passagens hidráulicas bloqueadas Conector corroído ou danificado Conector defeituoso ou danificado Fiação defeituosa ou PCM Defeituoso PCM com defeito Quais são algumas etapas da solução de problemas do P0960? Antes de iniciar o processo de solução de problemas Por qualquer mau funcionamento Você deve pesquisar os boletins de serviço técnico TSB Para o veículo específico por ano Modelo e transmissão Em algumas situações Isso pode economizar muito tempo a longo prazo Apontando você na direção certa Inspeções de fluido e fiação A primeira etapa é verificar o nível do fluido e examinar a condição do fluido quanto à contaminação Antes de trocar o fluido Você deve, se possível, verificar os registros do veículo para verificar a última vez que o filtro e o fluido foram trocados Uma inspeção visual detalhada para verificar as condições da fiação Quanto a defeitos óbvios é a seguir Verifique os conectores e conexões quanto à segurança, corrosão e pinos danificados Isso deve incluir toda a fiação e conectores dos solenoides de controle de pressão da transmissão Da bomba de transmissão e do PCM Com base na configuração específica, a bomba de transmissão pode ser acionada eletricamente ou mecanicamente Etapas avançadas As etapas avançadas sempre se tornam muito específicas do veículo e exigem o equipamento avançado apropriado para executar com precisão Esses procedimentos requerem um multímetro digital e as referências técnicas específicas para o veículo Você sempre deve obter os dados específicos para a solução de problemas do seu veículo Antes de prosseguir com as etapas avançadas Os requisitos de tensão variam de acordo com o modelo específico do veículo Os requisitos de pressão do fluido também podem variar de acordo com o design e a configuração da transmissão Verificações de continuidade A menos que especificado de outra forma pelos dados técnicos As leituras normais de fiação e conexões devem ser 0 ou 1 de resistência As verificações de continuidade sempre devem ser realizadas com a energia removida do circuito Para evitar curto-circuito e criar mais danosa resistência ou ausência de continuidade É uma indicação de fiação defeituosa que está aberta ou em curto e deve ser reparada ou substituída Quais são alguns reparos comuns para esse código? Substituição do fluido e filtro Substitua o solenoide de controle de pressão Com defeito reparar ou substituir uma bomba de transmissão Com defeito reparar ou substituir o corpo da válvula de transmissão Com defeito lavar a transmissão para passagens limpas Limpar a corrosão dos conectores Reparar ou substituir a fiação Com defeito flash Ou substituir o PCM Com defeito possível erro de diagnóstico Pode Problema Mal funcionamento da bomba de transmissão Problema interno da transmissão Problema da linha de transmissão Felizmente, as informações neste artigo ajudarão você a corrigir o problema com o código de problema De diagnóstico do circuito de controle do solenoide A do controle de pressão P0960 Este artigo é estritamente para fins informativos e os dados técnicos e boletins de serviço específicos do seu veículo sempre terão prioridade Obrigado por assistir do episódio Obrigado por assistir Obrigado.